Hoje em dia há uma proliferação de estúdios, tem muitos estúdios, e na minha concepção a dublagem deu uma pequena queda de qualidade se comparada à interpretação de outrora. O que o senhor acha então do cenário atual da dublagem e essa proliferação de estúdios? Eu acho que é normal. Quando uma profissão ou uma atividade começa a despontar e aumentar, é claro que muita gente corre para ela. Ninguém vai ficar, porque o emprego no Brasil é muito difícil. O Brasil vive há muitos anos uma crise muito grande de trabalho. Tanto que anunciam 13 milhões de desbregados. Então eu vejo que a dublagem cresceu um pouco. Apesar de ter desaparecido em algumas dubladoras, a Herbert Rich, por exemplo, fechou, e era a maior, fechou. Mas surgiram outras, foram surgindo, surgindo, e eu acredito que está surgindo cada vez mais. Só que precisa de mais trabalho, mais produção. Tem produções aí que eu nunca fiz. Muita coisa que eu ouvi falar assim. Bom, Santinho, a gente tem aqui uma caneca, um pequeno presente, feito pela Canicos, Moda Nerd, por mim e pela Aldeia Nerd. E é, agora falando do personagem certo, é o Magneto, do X-Men, que é um personagem que a gente gosta muito. Então a gente espera que o senhor também goste desse pequeno mimo, pequeno presente. Gostei demais. Gostei demais. E estou vendo mais uma vez o personagem Magneto com toda a sua beleza, com toda a sua ternura. Sim. É uma maravilha. Isso é bom. E vou ficar orgulhoso e vou beber o meu leitezinho aqui, porque hoje já não sou bebedor. Mas foi um prazer muito grande. Que bom. E é um presente inestimável. Muito bom. Muito bom. É uma lembrança, é um trabalho e é um personagem que tanto me deu satisfação em fazê-lo. E marcou essa geração, acho que a geração um pouquinho antes, vai marcar a próxima, porque realmente foi um trabalho muito bem feito. É, um trabalho que será eterno. Muito obrigado, muito obrigado.